Bom dia, gente. Hoje eu quero montar para vocês a mãozinha de fuxico, a mãozinha toda de fuxico, ó. Eu quero dizer para vocês que precisar de isso para que dê tudo bem, espero que o fuxico também esteja tudo bem. Eu quero começar mostrando aqui, ó. Aqui eu cortei, ó. Eu cortei um redondo e eu não medi, não medi, mas esse tamanho aqui, ó. Um redondo esse tamanho. Gente, só um... Gente, já estou ligado para o barulho. Então é esse tamanho aqui, o redondo, ó. Vendo? Aí, eu franzi, né? Aqui é o corpinho, né? Dela, da boneca. Aí, ó, que eu franzi, né? O cão. E enche bem cheinho. Hoje tem muito barulho aqui na rua. Porque tem um feirante aqui que faz até um gritão. E é carro passando, é tudo. Mas eu vou fazer o vídeo, já estou fazendo. Não vou mais... Parar não, gente. Porque o que eu vi é o carro do ovo passando. Aí, aqui, né? Eu arrumei logo, arrumadinho, né? E aqui, aí eu pego. Corto também o tecido. Eu também... É assim, ó. Não marquei. Só aqui que eu marco. Foram... 10 centímetros. 10... 11 centímetros para dobrar, né? Para ele ficar assim, dobradinho. Aí, dobro o tecido, que é para ficar bem arrumadinho. A gente fazia coisa muito simples, já estou hoje passando por uns problemas. Mas... Eu estou aqui, nem trabalhando. Se parar, é pior. Aí, aqui... Aqui eu fecho, né? Fecho aqui, dou um pontinho. Essa aqui está toda feita à mão. Tem uma máquina, mas essa aqui está toda feita à mão. Estou fazendo ela toda na mão. Aqui é bonequinha de fuxico. É porque... Eu peguei um comando da mulher... As bonequinhas de fuxico. Inclusive, essa daqui, ó. Eu vou fazer aqui bem rapidinho. Quando você dobra o tecido, né? Ele fica um pouco duro. Aqui fecha. Aqui eu vou fazer bem grande. Só mesmo para fechar para vocês aí. Depois eu colo. É porque é duro, muito duro. Ai, minha. Que coisa chata. Não fechou? Então, estou deixando assim só para vocês verem. Aqui é uma bonequinha bem arrumadinha, né? Aí que eu passo cola. E aqui eu colo a sainha, ó. Viu, gente? Aqui eu colo a sainha dela, ó. Eu colo a sainha. Aqui... Aí, gente, ela já está assim, ó. A sainha colada. Viu? Aí aqui eu faço dois fuxiquinhos, né? E encho. Fazer os peizinhos. Aqui eu faço mais dois fuxiquinhos. E encho e faço as mãozinhas. Né? Faço as mãozinhas. Aí aqui, gente, eu faço um fuxico. E ele fica assim, ó. Ó. Na bola. Só que essa parte aqui eu coloco para trás, né? Para eu poder fazer aqui o rostinho, né? Da boneca. Aqui eu faço o rostinho. Aí aqui eu coloco os olhinhos, né? Vou colocar só um aqui. Eu estou com o tempo... Eu deixo para trás, ó. Eu acabo de colocar os cabelos. Vou colocar só um aqui rapidinho. Eu acabei de tirar do médico, só que... Não era hoje, era ontem. Eu perdi. Marca de novo. E aí aqui eu faço o olhinho, ó. Tá vendo? Aqui eu dou duas. Porque como é linha de pipa, não precisa você fazer mais tique, né? Dois pontinhos. Agora eu vou pegar o outro aqui. É porque tem que correr contra o tempo, né? Que é muito... Quando a gente termina, dá quinze minutos, sei lá. Demora tanto. É... Ficou muito grande o vídeo. Aqui, no caso, para eu fazer os olhinhos, né? É bem fácil. Não sei se deve estar menor. Uma boa pontinha menor. Porque eu não tenho. Eu só tenho uma bolinha desse tamanho. Vou tirar a máscara. Vou colocar a máscara. Mas... Hoje eu não estou muito rouca, né, gente? É porque está tarde. E eu fico rouca bem cedinho. O quanto dá... Quando essa coisa estiver fria, né? Que eu estou no banho aí. Fica rouca. Então, para ela agir. Então, pronto. Aqui faz os olhos, né? Aí, aqui, gente, eu corto os cabelos. Aqui eu corto os cabelinhos dela, ó. Aqui eu corto um volume maior. Eu conto... Eu coloco assim, né? Eu vou dobrando e eu conto... Parece que são doze. Aí, aqui, ó. Prego, né? Aqui eu pego os cabelinhos. Entendeu? Deixa eu passar uma colinha aqui. Que eu prego a mais. Aí, aqui, ó. Eu prego o cabelinho. Vocês estão vendo? A cola está virada para o meu lado, né? Para se eu fizer a virada para você, vai ficar torto. Eu não estou vendo. Aqui, ó. Aqui eu prego o cabelinho. E aqui de ladinho, eu dou dois pontinhos, ó. Aqui no ladinho, ó. Do cabelinho dela, eu dou dois pontinhos. Na realidade, esse cabelo está errado. O certo é esse aqui, que é maior. Esse que é maior, eu prego aqui. Aqui. Quer dando para ver? Ó. Eu prego ele aqui, eu dou uma madinha, né? E aqui eu dou os pontinhos, que é para ficar... Vou colocar um lacinho. E esse outro aqui, ó. Que é mais, mais cheio. Eu coloco ele aqui, gente, ó. Na parte de trás. Olha aí, ó. Vocês estão vendo, ó. Na parte de trás, ó. Que é para poder ficar... Que é para poder ela ficar assim, ó. O cabelinho, né? O cabelinho cobrir aqui, ó. A parte do fuxiquinho. Aí, quando termina aqui, né? Faz... Que eu faço a boca. Que eu faço a boquinha. Deixa eu passar uma colinha aqui. 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 Porque ficou um pouquinho torta. Eu estou arrumando aqui. Deixa eu arrumar aqui. Eu mostro para vocês. Pronto. Aí, aqui, ó. Vou colocar a partinha, né? Colocar os cabelinhos. Vou fazer a partinha. Aqui eu vou pintar a boquinha. Pintar os olhinhos. E aí, depois de tudo pintadinho, a gente vai e... Prega assim, gente, ó. Tá vendo? Aqui eu vou botar lá assim, no cabelo, ó. Aí, pega assim, ó. Aí, ela fica muito bonitinha, né? Vai pôr, pintar. Como eu não quero que o vídeo fique muito longo, aí eu vou mostrar para vocês. Aí, ela fica assim, ó. Tá vendo como é que fica? Aí, eu vou botar ainda a partinha, ó. Partinha, os olhinhos. Os enfeitinhos, florzinha. Aí, ela fica toda assim, a bonequinha de fuxico, ó. Aí, ela fica linda, gente. Gente, por hoje é só. Eu acredito que deu para vocês entenderem. Eu não estou bem. Estou passando por uma luta que é um problema. Mas, Deus é maior do que todas as lutas. E eu continuo pedindo para vocês... Inscreva-se no meu canal, me ajude. E que Deus abençoe cada um de vocês. Bom dia.